Lembra daquele moleque que contigo jogava bola? Hoje ele não joga mais porque perdeu a vida, tua família chora Foi na vida do crime, quem tá falando é o Vinicim Saudade do maluquinho, perto é pan e o Bicudim Ficar com Deus o Aladim, o dogman era bom PH tá fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmão Itabel tá fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmão Mateuzinho tá fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmão Que saudade, saudade do maluquinho Que saudade, saudade do Peter Pan Que saudade, mó saudade dos irmão Vem Deus o Bicudim, tu mora no coração Que saudade, saudade do Aladim Que saudade, mó saudade do Budog Que saudade, mó saudade dos irmão Vem Deus o TH, tu mora no coração Vem Deus o Itabel, tu mora no coração Vem Deus o Mateuzinho, tu mora no coração É a tropa do Dick, mó saudade dos irmão DJ 77 é o peixe Lembra daquele moleque que contigo jogava bola Hoje ele não joga mais porque perdeu a vida, tua família chora Foi na vida do crime, quem tá falando é o Vinicim Saudade do maluquinho, pertepã e o bicudim Ficar com Deus é ladinho, o dó do maneiro é bom E a gata fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmãos Itabel tá fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmãos Matheusinho tá fazendo falta, aqui no Dick junto com os irmãos Que saudade, saudade do maluquinho Que saudade, saudade do pétepã Que saudade, mó saudade dos irmãos Fé em Deus e o Bicudim, tu mora no coração Que saudade, saudade do Aladim Que saudade, mó saudade do budogue Que saudade, mó saudade dos irmãos Fé em Deus e o TH, tu mora no coração Fé em Deus e o Itabel, tu mora no coração Fé em Deus e o Matheusinho, tu mora no coração É a tropa do Dick, mó saudade dos irmãos DJ 77 é o bicho Quando o assunto é proibidão O Igor da colina não brinca em serviço, caralho